Olha, vamos abrir esse fruto aqui pra ver o que tem dentro Vou levar a casca, vou fazer o chá do... 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 do jatobá, pessoal Isso aqui é jatobá, olha a farinha lá que tem nesse trem João Luiz tá dando grau aí, ó Vou pegar um pedaço também, ó, pra ver Vê se é bom mesmo, ó Vou mudar a câmera Olha Delicioso Já comeu? Nunca? Diz aí por aí que é remédio Então Venha comer também, ó Aqui, pessoal, ó Vou fazer o chá da casca do jatobá Tem várias propriedades Depois nós vamos fazer uns vídeos aí mostrando As propriedades da casca do jatobá E dessa casca aqui, ó, do fruto Valeu Tô Some fünf de sete Música 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 Música